Você que se liga de casa, a bola vai rolar dentro de instantes, hoje amistoso entre a equipe do Bem Bolado A equipe do Grêmio do Matador, o Grêmio do Matador que está com o uniforme do Botafogo Você acompanhando tudo, em sequência os momentos que se seguem Aqui na tela do Daniel Tomás, olha a foto aí só que de costas Você que vai acompanhar de casa Aí Zulu, não vai jogar por sua equipe aí do coração Mas nunca deixa de ser Grêmio Vai jogar contra o Grêmio e nunca deixa de ser Grêmio Aí o Carlos disse que estava se recuperando Deixa eu olhar aqui A bola vai rolar dentro de instantes E você que acompanha de casa Fica ligadinho aí que é jogo amistoso Bem bolado de branco O Grêmio de preto com o uniforme do Botafogo Muita gente já estava esperando esse amistoso O William Guimarães O Corinthians vai pegar quem? Na Semi Vai bater no Red Buster Bragantino No Brasileirão O Corinthians é melhor que o Red Bull Bragantino disparado Ali a arbitragem do jogo Deixa eu ir lá um pouquinho Olha o Lico aí, camisa 5 da equipe Do bem bolado A Ilson Como eu falo, goleiro artilheiro Aqui o regulamento Tá passando aí o regulamento A gente tem que testar o que a gente sabe É melhor, é melhor Ninguém vai testar nada não Sempre tem que ter um ganhador Agora esse negócio aqui Vai tomar no personal Peraí Algumas palavras aqui Ele só tá falando aqui o regulamento O que pode falar, o que não pode Olha agora o jogador se cumprimentando Aí a arbitragem do jogo O Negrão Long O povo chamava ele de Usain Bolt Vamos ver, a bola vai rolar ou não? Parece que eu caí aqui na tampinha Eita, Ronaldinho aí Olha o Tiaguinho aí Comentando diretamente de Minas Gerais Olha aí o teto O cara que sempre marca golaços É o dedo na frente da câmera É a galera esperando o jogo É a loja Você que está assistindo vai compartilhando a live. Olha o Paulistinha, já manda a bola no Janaílson. Gol! Janaílson. Ele bateu firme e forte. Bateu firme e forte e agora abrindo o placar para a equipe do Bem Bolado. Nesse momento Bem Bolado 1. Zero para a equipe do Grêmio do Matadouro. Adriano que é da equipe dos... Ele está jogando esse amistoso pela equipe do Grêmio, mas não sei se ele é da equipe dos putão. Olha o Tito. Já chegou tirando o borrego. É lateral. Olha o lateral. Esse aparelho aqui deixa o placar um pouco desajustado. Olha o Grêmio saindo para o jogo. Leila. Adriano. Aí o Su já saiu. Lico tirou a bola lateral. Compartilha a live, pessoal. Você que está assistindo de casa. Compartilha a live. Paulistinha. Já segura a bola. Fez o lance. Cordeirinho já ficou. Olha o lance do Paulistinha. Borrego chegou tirando. Esse é o Borrego. Olha o Tito. Bateu para o gol. A bola vai para fora. É a preparação das duas equipes para jogarem o campeonato alagoniense à Série B. Paulistinha já segue com a bola. Leila chegou tirando. É bom de marcação como sempre. 1x0 segue o jogo. Olha o Janaílson. Tocou no Tito. Adriano travou o chute e a bola vai para fora. Já mandaram mais uma bola, hein? Treinador da equipe do Grêmio é o Zé Mauro. Olha a bola batida para frente. Teve desvio. É escanteio. O juiz está apitando descalço ali, ó. É o Lom. Olha ele lá, descalço. Olha o bem bolado. Chegando mais uma. Chegou o Borrego. Leila ficou com a bola. Adriano. Borrego passou. Adriano. Olha o Lico. Já recuperou a bola. Vai bater para o gol. Preá defende. Olha o Cordeirinho. Tentou adiantar a bola de cabeça. Bola saiu. Agora substituição de bola. Paulistinha. Lico. Olha o bem bolado. do teto. Já manda a bola de longe. Preá defendeu. Esse Gabriel. Preá está demais. Paulistinha. Adriano. Já manda a bola para frente. Jana Ilson. Limpou. Bateu de direita. Gol. É o Janai Ilson ampliando o placar para a equipe do Grêmio. Mandando aquele joinha aqui para o lado da câmera. Pré. Já tocou no Leila. Olha o teto. O teto mesmo tirou a bola. É cada nome, rapaz. Olha o Preá. Chegando. O Preá chegou. Tirando. Lico. Bateu cruzado. Teto bateu para o gol. Olha o Janai Ilson. Borrego. No time do Matador é... É... É Borrego. É Preá. E você que é a Copeta Casual. Olha o Adriano. Ele bate para o gol. Aí o Stephendeu. Borrego. Voltou de cabeça. Lico. Continua com a bola. Paulistinha. Já sai se mandando para frente. Jana Ilson. Já pediu a bola. Recebeu. Lico no outro lado. Paulistinha. Bateu para o gol. A bola desviada. É escanteio. Olha o Janai Ilson. Fez o lance. Cordeirinho. Chegou tirando. Iveson. Iveson. Janai Ilson. Chegando e mais uma. Preá chegou no carrinho tirando. Ficou com a bola. Leila já pede para a equipe. Que a equipe do Grêmio se mande para frente. Olha aí. Agora. Leila bate a bola para frente. A bola passa por perto do gol do Ail. É o jogo seguindo 2 a 0. Paulistinha bateu. Quase enganchou a bola lá em cima. Olha aí. Agora sim. Vem substituição ali. Aleijado vai entrar no lugar do pré-á. Aleijado no lugar do pré-á nesse momento. Olha a bola. Tocada para frente. Janai Ilson. Já partiu. Arrumou no outro lado. Aleijado. Tocou no Cordeirinho. Bateu a bola. Bola. Bola passou por longe. Teto. Bola saiu. Ficou aqui na lateral. Problemas técnicos, rapaz. Bola saiu. Ficou na lateral. Olha aqui agora. O juizão mudou de lado. Descalço. Seu pé 45. Ele orientando. Agora. Olha ele correndo. Ele é bandeirinha. É tudo o homem. Viu? Borrego. Já toca a bola. Já, já. Olha aí. Cordeirinho. Eu chamo o Iverson de Cordeirinho. No time do bairro 13 tem Cordeirinho. Borrego. Tem Preá. Aí, Preá foi substituído. Entrou aleijado. E tem Macaxeira. Para entrar no time. Olha aí. A bola batida. Gol. É o Adriano Periculino. Esmigo. Diminuindo o prejuízo para a equipe do Grêmio. Diminuiu o prejuízo para a equipe do Grêmio. Olha a teto. Foi para a bola. Bola saiu. É lateral. O William Guimarães falou aqui que eu parei para comer uma picanha. Está cara demais, rapaz. A picanha. Está doido. Olha o Cordeirinho. Vai tocar a bola. Esmigo bateu. Não teve desvio. Oxente, teve desvio o segundo. Essa arbitragem está demais. Arbitragem disse que teve desvio, mas não teve. Olha a bola. Mandada para frente. Paulistinha. Tocou a bola de cabeça para trás. Tocou a bola de cabeça para trás. Olha aí. Lão falando do espaço. Ele correndo no meio da quadra. Essa arbitragem é... Essa arbitragem tem muito moral. O Cordeirinho mandou a bola. A Ilse já defendeu. Olha o Carlos. Tocou no Jana Ilse. A bola saiu. É lateral. Olha o Carlos. Se mandando para frente. Bateu. Quase que ele acertou. Não sei se é uma cisterna lá em cima. Quase que ele mandou a bola dentro. Olha o Burrigo. Tenta fazer o corte e é falta. Falta agora. Lá atrás. Essa arbitragem está muito indo ao pé da letra. E é porque é um amistoso. Imagina se fosse campeonato. Olha a aleijada. Esmigo. Olha a bola enfiada. Lela. Chegou tirando o Carlos. Zulu. Bateu. Bola ficou no meio. Esmigo. Segura a bola. Jornalho sobe de cabeça. Carlos chegou tirando. Aí Ilse. Olha o Burrigo. Foi de cabeça. Lela tentou desviar. Esmigo. Bateu a bola. Pegou no telhado. Bola fica com o goleiro Aí Ilse. 2x1. Segue o jogo. Olha a bola. Batida de longe. A aleijada é do tamanho do gol. Só a cabeça dele bate no travessão. Então você não vai fazer gol tão simples assim. De cobertura nele não. Aí Ilse. Já pegou a bola que o Cordeirinho mandou para frente. Olha o Burrigo. O Rego caiu no meio de dois. Lua agora foi para a bola. Aleijado. Vai para a cobrança. Já tocou no Esmigo. Olha o Esmigo. Fez o corte. Vai para a bola. Esmigo bateu. A bola passou para fora. Aí eu estava fechando o lance. O Juizão passando aqui na frente. Janai Ilse. Olha o Janai Ilse. Vai bater a bola para o gol. Bateu. Bola para fora. Não sei se é apenas um tempo ou um tempo direto. Até terminar o horário. Ou dois tempos. Leila tentou desviar. Desviou. A Ilse ficou com ela. Já mandou para frente. Zulu. Olha a Leila. Já tocou no Janai Ilse. Carlos. Tocou no Paulistinha. Olha a bola sendo tocada aí pela equipe do Bem Bolado. Leila. Já tocou no Burrego. O Burrego era para mandar no Esmigo. Mas não, Manu. Quem foi que roubou teu apelido, Willian? Tu falando aí. Aí nos comentários. Janai Ilse. Bateu a bola desviada. Esse que eu tenho. Entra Macaxeira. O camisa 10 da equipe. Do Bem Bolado. Ele que é o camisa 10. O 10. Olha a bola. Bateu para o gol. Gol. É o Carlos. O veterano da equipe. Ele aí deixando o seu marcadinho. Agora é 3x1 para a equipe. Olha o Burrego. 3x1 para a equipe do Bem Bolado. Bem Bolado. Vencendo por 3x1. Agora o veterano Carlos. Marcando o seu primeiro gol no jogo e ampliando o placar em 3x1. Olha o Esmigo. Ele pode bater direto. Bola desviada. Pegou no Janai Ilse. É esse canteio. O Burrego vai para a cobrança. A Willian. Tem o apelido de Esmigo. Olha o Carlos. Chegou tirando. O Carlos ficou no chão. Aí o... Teve um contato ali. Macaxeira já ficou com a mão na cana. Nela. Lom. Como está o jogo, Lom. Olha o Cordeirinho. Bateu para o gol. Burrego desviou a bola. Lá na linha de lado. Olha o Aleijado. Mandou a bola no Cordeirinho. Esmigo. Tentou sair para frente. Não deu. O Lom manda botar a bola no chão. E a bola fica para a equipe do Grêmio. Olha o Macaxeira. Já tocou no Aleijado. Esmigo. Burrego. Eita. Burrego tocou no pé do Juan. Fez lança. Tocou no Zulu. A bola vai... Para a linha lateral. Lateral para a equipe do Bem Bolado. Juan e o Zulu. Era do Grêmio do Matadouro. Olha o Juan. Bola batida. Ficou com uma Cajeira que novamente sentiu a canela. Tem torcedor pedindo para o Zulu jogar direito. Olha o Cordeirinho. Cordeirinho que durante alguns anos jogou na Coab Futsal. Agora é do Grêmio. O Grêmio fez um investimento muito maior. Aí isso. Já bateu a bola para frente. Pegou no Burrego. Saiu. É lateral para a equipe do Bem Bolado. O Rio que chegava. A bola fica com o Ailson. Ailson já manda a bola para frente. Agora chegou o Carlos de Carrinho. Tirou a bola lateral para o Grêmio. Esmigo. Olha o Juan. Chegou tirando. Ailson fica com a bola. Ele pode bater de uma barra para o teu. Eu não falo. É o que ele sempre costuma fazer. Olha o Macaxeira. Tocou no Aleijado. Aleijado no Cordeirinho. Juan. Juan agora. Tocou no Lico. Lico bateu forte. Agora a bola. Ficou na linha de lado. Juan. Carlos. Já trabalha a bola. Camisa 18 agora na equipe. Olha o Esmigo. Fez o lance. Bateu. Ailson defendeu. Não defendeu. A bola foi para fora. Pensei que ele tinha defendido. Bola já mandada para frente. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É 3x1 para a equipe do Bem Bolado. O Gerald falou que seria 2x0. Olha o Aleijado. Já manda a bola para frente. Macaxeira chegou. Sentiu a canela mais uma vez. Camisa 18 que eu não conheço. Olha aí o Macaxeira. Ele bateu a bola para o gol. E o juiz ali sempre descalço. Com a pulseirinha na canela. Pulseirinha rosinha ou é vermelha. Ele marcou a falta. Ficou ali conversando. Macaxeira vai para a bola. Agora antes também acaba de entrar ali. Na equipe do Grêmio. O Lico acaba de jurar amor eterno para a camisa do bairro 13. Mas está jogando contra hoje. O Aleijado vem querendo bater. Olha o Macaxeira. Já bateu. Bola desviada no Lico. É lateral. Olha o Esmigo. Bola desviada desse canteio. Agora o Esmigo bateu. Não foi Esmigo. Foi Anderson. Carros. Olha o lance do carro. Dois pés alto ali. Trabalha a bola Macaxeira. Zulu. Olha o Esmigo. Bola tocada errada é lateral. Agora é o jogo do lateral aqui. Juan. Carro. Esmigo. Olha o lance. Anderson. Puxou. Vai bater de esquerda. Aí se defendeu. O Grêmio tenta diminuir o prejuízo. Tenta sair para o jogo. Faz. Faz de tudo. Mas a marcação da equipe. Do bem bolado. Olha o bem bolado. Chegando mais uma vez. Marcação está firme. Marcação. 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 Segue trabalhando a bola a equipe do Grêmio. Olha a bola batida. Foi mão. Olha o juizão falando aí que viu que ele tem os olhos. Ele viu que ele tem os olhos e ele tem razão. Que ele viu ele tem razão. Agora vai ser falta. Agora chegando. Perigosa para a equipe do Grêmio. É o Esmigo para a cobrança. Ele que pega bem na bola. Gol. Esmigo de falta. Diminuindo o marcador aí. Diminuindo o prejuízo para a equipe. Do Grêmio. Agora 3x2. Segue o jogo. Jogaram até um chinelo no meio da quadra ali. O chinelo, mas já está atorado. Olha o Carlos. Poderia ter finalizado mais rápido. Opa! Macaxeira. Macaxeira caiu. Não gostou muito. O Lom pediu calma para os dois. Aí o juizão. No final vai entrevistar o Lom. O Lom vai ser entrevistado. Macaxeira. Pode mandar direto. Já tocou no Anderson. Lom fica aqui do meu lado. Olha a bola aí. O Sul defendeu. Já manda a bola para frente. Macaxeira. Já tirou. Esmigo. Esmigo saiu tentando dominar a bola. Olha o Carlos. Já toca a bola o Carlos. Carlos manda a bola para frente. Macaxeira grita para a equipe se orientar. Olha o Juan tentando se virar no meio de dois. Juan fez o lance e se livrou. Opa! Chegou Anderson ali tirando. Passou direto o Carlos. Já dominou a bola. Olha a equipe do Grêmio. É a chance. Pode sair o gol do empate. A Ilse defendeu. A Ilse agora vem saindo para frente. Meu Deus! Que lance foi esse? A Ilse não gostou tanto da marcação, mas... Passou um pé alto ali. Agora tem atendimento. O Zé... Olha aí. Jogaram o chinelo do Zulu no meio da quadra. Está vendo o Zulu sacudindo de volta lá. Mas agora voltando o Anderson ficou no chão. Olha ali. Ele mostrando onde o pé pegou. Pegou ali mais ou menos no meio do tórax. Atingiu. Ainda bem que não foi o lado do coração. Foi o lado direito. Mas ele continua ali. Aleijado vai para a bola. 3x2. Segue o jogo. É amistoso. Olha Anderson. Já se recuperou. É que... Meu Deus do céu. Teve mais um pé alto. O Zulu botou a cabeça na bola. O melhor jogo do ano. O Maguinho está falando. Aí o Sali falando. Anderson subiu com o pé alto. Mas ele chutou a bola. Mas foi junto com a cabeça do Zulu. Olha o Juan. É bola do meio da quadra. Vai bater direto. Bateu forte. Explodiu. Agora tem mais um na equipe do bem bolado. Olha ali, Kiko. Chegou atrasado. Paulistinha. Olha ali. Lico tentando trabalhar bem a bola. Aleijado que está no gol hoje. Ele assumiu o gol no lugar do pré-ar. Que tomou dois gols. Aleijado poderia estar fazendo a diferença aí na equipe do Grêmio do Matadouro. O pré-ar também, se estivesse jogando, poderia fazer a diferença. O pré-ar está no banco. Olha o Aleijado. Foi na bola. Quando o Lico bateu, final de primeiro tempo. É final de primeiro tempo. Você que acompanha de casa, compartilha a live. Compartilha a live. Deixa eu ir ali falar com o juiz. Eu quero ver o que ele tem a falar, hein. Quero ver o que ele tem a falar. Sobre as marcações de falta. Olha aqui o juizão da... O juizão da... Olha o Lom. Lom, sobre essas faltas aí, o pé alto pegou na região ali, ó. Ele com a mão ali no peito. Foi falta para a amarela ou o quê? Não, assim, a bola foi para a amarela, já está com a amarela já. Realmente, não estou com o cartão no bolso hoje. Estou tudo improvisado hoje. Mas vamos esperar para o segundo tempo aí, ver como vai acontecer entre o goleiro. Mas se ele tiver alguma jogada de leal, ele vai ter que sair do jogo e botar outro no sentido do lugar dele. Aí você vai ter coragem de expulsar alguém nesse... Não, eu expulso qualquer um que tiver. Se merecer, eu expulso qualquer um. Eu não sou igual juiz aí que fica com medo de jogador, não. Eu sou eu. E o incrível é que você está apitando mais controlado do que bateria apitar aí no campo, viu? Não, a bateria fica querendo tocar a bateria e aí é isso, pô. Está 3x2 o jogo. Zé Mauro, qual a estratégia para sair o gol do empate? A estratégia de nossa equipe está jogando bem. A gente se azula um pouco, sai fora do ritmo um pouquinho. Mas nós vamos procurar acertar mais. É um time que está começando agora. Nós vamos procurar acertar para ver se a gente toca mais a bola, para ver se sai o gol do empate. Aí sim. É desse jeito, é até o gol da vitória. Esse é o Zé Mauro, meu amigo. Olha o pré aí, foi para o gol, tomou dois gols. Agora ele vai tentar compensar aí. Ele vai tentar fazer o gol do empate agora. Olha aí, pelo menos tem qualidade. Olha o Breno. É não, não é Breno não. Ah, é o irmão de Breno, rapaz. É chamado de boneco também. E aí, capuxo. Só aí olhando, olhando na calma, né? Está bom o jogo. É isso aí, rapaz. Vai e depois vai lhe assistir, viu? Olha o Lung, já chamando a galera para voltar para o jogo. Aí o Zé, concorrendo aos gols mais bonitos pela TV Asa Branca. A bola vai voltar a rolar. Depois de um primeiro tempo dramático. Meu Deus, esqueci de organizar aqui uma pequena coisa. Essa live aqui está sendo patrocinada pela barbearia. O salão bem bolado. O salão bem bolado. A barbearia bem bolado. É onde vive impactando o visual dos outros. Você chega, corta seu cabelo, a organização do teto. Fica exatamente no centro de Alagoinha, na rua de Garanhuns. Olha a bola tocada. Aí, Ilso, bateu de uma barra para a outra. É o Mercadinho Zé Buqueirão. Você comprando acima de 10 reais, ganha 5% de descontos. Mercadinho Zé Buqueirão. Um na Rua da Barragem, outro na Praça do Coqueiro. Confere o que estou anunciando. A loja Nova Variedades. É onde... Olha o teto, vai para a bola. Aleijado chegou tirando, meu Deus. Deixou aquele pequeno cotovelo. Kiko com a bola. Lonja apitou mais uma falta. O Lonja apitou mais uma falta. Olha o Lonja, reclamou da cutuvelada. Não reclamou da cutuvelada. Olha o Lonja. Isso é amistoso, meu amigo. Arbitra já divertiu. Olha o... Meu Deus. O Grêmio do Matador. O Camisa 18 perdeu o gol novamente. Não. Entrou melhorzinho agora a equipe do Grêmio. Pode chegar o gol do empate. Agora para isso, precisa finalizar melhor. Essas são as emoções do segundo tempo. Teto. Vai para a bola. Olha o teto. Quase teve um pé alto ali. Kiko. Teto. A bola vai sair. Olha o Camisa 18. Como é teu nome, 18? Como é teu nome? Oi? 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 Ele não soube explicar. Já, já ele explica. Olha o Lon. Toda falta do Lon está em cima. Parece o Sandro Beira Rit. Rosilene Guimarães. KKKKK. Olha o Aleijado. Bateu a bola lá na ala. Não foi nem na linha de fundo. É amistoso. Vou ser ligado na tela do Daniel Tomás. Deixa o like. Agora, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E Anaílson, já passa para frente. Aleijado defende. Olha a defesa do Aleijado. Olha a Lila lá. Lila e Preá no aquecimento. E a bola rolando lá pertinho deles. Tito ficou no chão. Kiko ficou no chão. Tito não. Tito mora na Coab 1. É mecânico. Olha o Esmigo. Bateu a bola para o gol. Bateu de trivela. A bola fica com o Ailson. Olha o Grêmio. Gol. Do Grêmio. O empate do Grêmio. O empate do Grêmio. Agora é 3x3. Tudo igual. Olha a Lila. Começou a vibrar lá no lado de fora. Meu Deus. O jogo está dramático. Olha o Jandailson. Bateu a bola. É 3x3. Foi buscar o empate perdendo por dois gols de diferença. O Jandailson chegou tirando. É o Grêmio. É a equipe do Bem Bolado que vem de uma vitória de 4x1 para cima da Coab Futsal no Amistoso. Agora com esse empate parcial com o Grêmio do Matadouro por 3x3. Olha o Macaxeira. Ficou no chão. É o Macaxeira. O Maguinho falando que aquele cara ama o Lom. Olha a bola desviada. Ailson. Pegou a bola com a mão. Já manda a bola para frente. Já na Ilson. Bateu para o gol. A bola veio bater aqui. Aleijado falou que está escorregando ali. Antes. Tocou no Aleijado. Aleijado já manda a bola por cima. Macaxeira pequenininho igual o Lionel Messi. Tentou de cabeça. Não deu. Olha o Paulistinha. Acaba de entrar. Teto. Kiko. Olha o Paulistinha. A gente vai dar isso. Vai tocar a bola rápido. Agora precisa achar as brechas. Kiko. Tocou no Paulistinha. Olha o Grêmio se defendendo ali do jeito que pode. O bem bolado agora toca com mais velocidade a bola. Olha a bola batida. Gol. Do bem bolado. Do bem bolado. Para ficar à frente no marcador mais uma vez. Bem bolado. Dessa vez 4, 3 para a equipe do Grêmio. Olha o Macaxeira. Tocou no pré-á. Olha o pré-á. Tocou no esmigo. Macaxeira. Não recebeu a bola do jeito que ele queria. A bola passou no outro lado. O lateral já cobrado pela equipe. Com o bem bolado. O Kiko. Agora passou em velocidade do Janaílson. Tentou tocar. De primeira pegando de surpresa o goleiro. Macaxeira. Teto. Chegou. Olha a falta que o Lom marcou. Olha a falta que o Lom marcou. Teto reclamou porque ele chegou no Manamana ali. Ombro a ombro. No esmigo. Bateu a bola para o gol. Ela estava livre ali. Com o pré-á. Ele preferiu bater. Aleijado. Já tocou a bola no esmigo. Antes. Se mexe. Será que vai sair gol de empate mais uma vez? Lom já manda. Já manda Teto. Fica afastando ali. Teto adianta novamente para frente. Esmigo. Bateu a bola. Defendeu a Ilse. E é escanteio. Pré-á. Olha ele se aproximando ali. Olha Anderson. Pré-á. Vai para a cobrança do escanteio. Mandou a bola no meio da defesa. Teto. Já tirou. Mais um escanteio. Pré-á. Olha a Ilse. Vai mandar a bola para frente. Paulistinha. Mandou no outro lado o Kiko. Defendeu. Aleijado. Olha o esmigo. Esmigo não. Esmigo. Tentou sair para frente. Olha o quanto ele tem uma caixeira. Agora é lateral. Ficou pedindo. Falta o esmigo. Vamos estar pedindo calma. E o tempo está correndo. O tempo está correndo. O relógio está correndo. Eu não sei o que está acontecendo ali. Estão falando o que? Não dá para ler a leitura labial da galera. Eu não sei o que eles estão falando. Olha agora. É falta. Macaxeira para a bola. Lom não sabe onde deixar a bola. Macaxeira tira mais para o canto. Aí o senhor vai para a bola. Bola batida. Desviada. Descanteio. Bola batida. Desviada. Descanteio. Mais um escanteio para o bairro 13. Olha o pré-á guardando o cadastro dentro do sapato. O cadastro que é grande demais. Para amarrar e diminuir tem que dar vários nós. Mais um escanteio. A bola fica só no escanteio. Alê agora o bem bolado. Se segurando para não tomar o gol do empate. Pré-á quase foi atrás da bola. Olha agora. Kiko. Teto. Jana Ilson. Kiko novamente. Aperta a marcação a equipe do Grêmio. Agora sai para o jogo a equipe do bem bolado. Ganhou o lateral. Ontem teve um jogão de bola. Equipe dos esquerdinhas. Pelo campeonato pesquerense. Série A. Equipe dos esquerdinhas. Contra a NR Esportes. Olha aí. Contra a RN Esportes. Perdão. RN Esportes. Confira aqui no canal. Está esse jogão que aconteceu ontem na Copa Pesqueira de Futsal. Pela Série A. Então está aqui no canal. Você vai poder conferir. Olha o Jana Ilson. Chegou. Teto. Tocou no Kiko. Kiko que bateu de bico. Quase que ele fez a cesta ali. No basquete. Com esse chute. Isso aqui é perfeição. Frio e calculista. Isso com o pé, viu? Pré-á. Vem trabalhando a bola. Tocou errado o Pré-A. Jana Ilson. Pré-á chegou defendendo. Kiko. Pré-á na marcação. Ele está em todo canto. Agora na frente da câmera. Saiu. Paulistinha. Toca no Kiko. Passou o Paulista. Olha o teto. Vai bater. O Grêmio. Agora. Recuperou a bola. O Grêmio vem saindo para o jogo. Cima. Dois. Ligo. Opa. Falta. O que foi que aconteceu? Eu não identifiquei a falta. Eu não identifiquei essa falta, mas você que está em casa está identificando aí cada lance. Foi falta ou não? Olha o Lom falando ali que deu a falta. Mandou seis passos, parece. Anderson. Vai para a bola. Bateu. Aí o Sefende. Agora Kiko ficou com a bola. Aleijado. Olha o Esmigo. A bola saiu a lateral para a equipe, ficou bem bolado. Opa. Vai levar amarelo, não. O Lom disse que não tem amarelo, não tem cartão vermelho. Então, ele fica punindo só com as palavras. Lá no outro lado se encontra Capucho, um dos fundadores do Grêmio. Olha ele lá. Esse é o Capucho gritando. Toca a bola. Caceta. Caceta é um pedaço de pau. Vai lá no mato. Tira um pedaço de uma árvore. É um caceto. Pedaço específico. Olha o Genaílson, já tocou a bola no Lico. Lico bateu, defendeu o Aleijado, mandou a bola para o escanteio, a bola pegou na trave. É demais. Esse é o clássico. O Zé Mauro disse que a bola é deles. Olha o bem bolado. Já tocou a bola. Caceta se enganchando o Lico. Vai para a bola. Bateu de esquerda. Macaxeira desviou. Esse Macaxeira é demais. Agora. Lateral. Mais um. Bola na linha de lado. Lico agora vai para a cobrança. Já na Ilso. Olha o Grêmio. Tentando sair para o jogo. A Ilso. Ele tentava sair para ser goleiro artilheiro hoje. Kiko. Trabalha a bola no Lico. Olha o pré-á. Olha agora o Esmigo. Tocou no pré-á. Defendeu a Ilso. Quase empata o jogo pré-á. Pré-á. Meu Deus. Os caras com a cabeça ali. Anderson chegou dando a voadora do dragão. Que nem o Shaolin do sertão deu. Foi a maior fraude naquele filme. Todo mundo esperava a voadora do dragão. E não aconteceu naquele filme. Shaolin só apanhou. Apanhou e terminou vencendo a luta. Olha o Anderson. Macaxeira. Anderson novamente. Vem saindo para o jogo. Último contato do Anderson. É lateral para a equipe do Bem Bolado. Ô gente. Não foi lateral para o Bem Bolado. Olha isso. Vem saindo. Bem Bolado com a bola. Para mim tinha sido lateral para a equipe do Bem Bolado. Todo mundo ficou esperando o lateral para o Bem Bolado. Lico. Tocava no Kiko. Olha o Grêmio. Segue com a bola. Macaxeira. Tocou a bola em profundidade para o Esmigo. Bem Bolado. Genaíus continua com a bola. Bateu para o gol. Bateu forte de bico. Macaxeira. Anderson não domina a bola. Não domina a bola. É bola na linha de lado para a equipe do... Mais um escanteio agora. Lateral cobrado e ganhou o escanteio em sequência. Olha Kiko. Tocou a bola no meio. Janaíus. Aleijado. Já manda a bola para frente. Esmigo. Virou Esmigo. Mandou a bola lá em cima. Ele gritou a primeira letra do alfabeto. Ailson. Já manda a bola para frente. Macaxeira chegou tirando. E ficou no chão olhando para o árbitro. Esperando a falta. Olha o Grêmio saindo para o jogo. Pode ter o gol do empate. E aí o Suf defendeu. Poderia tocar de lado. Poderia ter gol de empate. Pediu substituição. O Macaxeira. Entrou Leila no lugar dele, viu? Entrou Leila. Olha o Carlos se dedicando. Ficou ajoelhado ali na frente da bola. A bola passou por cima. Zé Mauro ficou apenas esperando a bola sair. Zé Mauro que é o treinador da equipe do Grêmio. Félix é o treinador da equipe do Bem Bolado. Olha a bola desviada de cabeça. Ailson vai tentar ser goleiro artilheiro. Vai bater para o gol. Gol. É o Ailson mais uma vez. Sendo goleiro artilheiro. Ele que manda a bola firme e forte. Ampeando o placar em 5 a 3 para a equipe do Bem Bolado. Ele se garante. Olha a bola do Carlos. Batida, defendeu o Aleijado. Que bola batida do Ailson. Finaliza bem o Ailson. Deixando o seu gol. Ele que é goleiro artilheiro até em competições aí. Em campeonatos. Perdeu lateral. Olha o tempo de bola parada. Perdeu lateral. O Juan. Olha o bairro 13. Leila. Chegou no outro lado. Pré-A. Ailson defendeu. A bola saiu lateral para a equipe do bairro 13. Leila. Balançou. Olha o Leila tentando bater para o gol. Cordeirinho bateu. Meu Deus. Olha o Paulinho aqui. Está sendo gandulo. Já sacudiu a bola. Paulinho aí, olha. Tem que ir para o ABTV. Para o ABTV. Ailson já está lá, pô. Ailson já está lá no ABTV. Olha a bola batida. Mais um escanteio para a equipe do Grêmio do Matadouro. Bola enganchada ali. Patrocínio aqui da live. É a barbearia bem bolado. Impactando o seu visual. Fica no centro de Alagoinha. Olha para ele. Chegado. O Grêmio. Leila deu o carrinho. Não conseguiu acompanhar a bola. Eu falei bairro 13 mais uma vez aqui na live. Meu Deus. Olha. Agora errou o Cordeirinho. Juan. Ficou com a bola. A barbearia bem bolado. Ela fica no centro de Alagoinha. Olha a bola batida. O Zulu pediu falta. Não foi falta. Ele e Leila estão no chão ali, olha. Barbearia bem bolado. Fica no centro de Alagoinha. Exatamente na rua de Garanhuns. Também a loja Nova Variedade. Tudo que você precisa para a sua criança ou para o seu bebê. A loja Nova Variedade se encontra no centro de Alagoinha, ao lado do Banco do Bradesco. O Mercado Zé Buqueirão. Mercado Zé Buqueirão. O Mercado Zé Buqueirão. Você comprando compras acima de 10 reais, ganha 5% de desconto. São dois. São dois dentro de Alagoinha. Um na Praça do Coqueiro. Outro na Rua da Barragem. Zulu foi expulso. Não expulsou Zulu sem cartão. Ele apenas mandou substituir. Expulsou Zulu. O jogo segue 5x3 para a equipe do Bem Bolado. Olha o Capucho lá falando que é para expulsar mesmo. Não quer jogar, sai. Olha o Capucho lá na arquibancada falando. Agora sim, a bola volta a rolar. Burrego. Entra mais uma vez. Leila pediu a bola. Chamou a resposta. Fez o pivô. Pode bater. Olha o Cordeirinho. Bateu a bola. Bola foi para fora. É o jogo que se desenhou no Zulu. Acabou de ser expulso. Sem cartão vermelho pelo Lom. Lom se aperreou. Mandou substituí-lo. Lateral para a equipe do Grêmio do Matador. O Grêmio que está com a camisa do Botafogo. Olha o Burrego. Foi para a bola. Dominou. Saiu com bola e tudo. O Burrego tirou a bola. Já na Ilsa. Olha o Burrego. Meu Deus. Que lance do Burrego. Agora o Lom chegou ali explicando o porquê ele apitou a falta. Lom chegou na explicação. Ele está olhando o tempo. Está cornometrando tudo. Apitou o final do jogo. Lom. E ele está mostrando a todo mundo que acabou. Aí o Paulistinha. Mais uma vitória. Eu leio lá. O Lom aí mostrando que realmente o tema... Ô Lom. Vem cá, Lom. E aí? Ô Lom. Ô Lom. Ô Lom. Realmente acabou, Lom. Ô Lom. Cadê, Lom? Realmente acabou, Lom. Esse jogo. Você vai mostrar a todo mundo. Cadê? Pera aí. Deixa eu ver. Deu 20 minutos. Cadê? Pera aí. Pera aí. Ah, deu, rapaz. Deu. Ficou tudo escuro. Certinho, certinho. Lom. Você apitou demais, cara. Foi um orgulho ter um árbitro igual você na partida, viu? Olha, o cara é um ceifador aí, viu, Raílson? Olha o teto aí. Valeu, teto. E o Félix? Vai se desgastar muito, vai se desgastar em toda hora. Pera. É pra tu ter marcado o gol, tu perdeu, bicho. Mas você é o cara. É sempre Grêmio.